10 coisas que não te contam da Itália. Vem que a gente vai contar tudo pra vocês. Gente, antes de mais nada, não deixe de clicar na notificação aqui embaixo. Tem muita gente que não tá recebendo nossos vídeos. E de curtir e compartilhar aquela curtida especial pra ajudar a gente aqui. E compartilhar esse vídeo que sempre tem alguém precisando antes de vir pra Itália. Com certeza. E vamos logo pra primeira coisa que não te contam sobre a Itália. E às vezes até uma coisa muito óbvia. A Itália é a maior produtora, sim, de vinhos do mundo. É o país do vinho. É super interessante. Aquele vinho barato que vocês sempre falam. Mas é muito barato aí. Sim. E aqui é super caro. Inclusive a gente tava vendo vinho, né, Rafa? Aqui no Brasil era quanto que você tinha me falado? O mesmo vinho chegava a ser a 300 a 400 reais. Enquanto aqui na Itália a gente paga 15, 20, dependendo do tipo do vinho. Vamos entrar naquela discussão que, lógico, porque é importado e tudo mais. Ah, importado e tudo mais. Mas só pra vocês terem uma ideia. Às vezes tem vinho até de caixinha. E tem vinho até de 3, 4 euros. A gente quando gasta 4 euros num vinho, a gente tá gastando até que bastante. São vinhos maravilhosos. Segundo ponto que não te contam. O frio é muito frio. Ah, gente, tá, é um frio fresquinho. Não. É muito frio. As pessoas esperam ansiosamente pela primavera. Porque realmente passar 6 meses no frio... Danado. Danado. Óbvio. Isso é na nossa região. Tem lugares da Itália que é um pouco menos frio. Porém é sempre fresco. A gente tá 1 hora e meia de um dos lugares mais frios da Itália, né? Que é a Asiago. E a dica maior que a gente dá, inclusive a Dan sempre lembra muito disso, é... Não tragam tanta roupa de frio. Ah, mas eu tô indo pro frio. Sim. Esperem pra comprar aqui. Porque às vezes você gasta um pouquinho mais, mas você compra as roupas adaptadas para o frio daqui. Exatamente, é isso que o Rafa falou. Adaptadas. Por quê? A gente já trouxe roupas de frio achando que ia arrasar aqui no frio da Itália, que não precisaria comprar tanto e acaba... Passando frio. Passando frio. Porque, assim, uma coisa é ser adaptada para o Brasil, outra coisa é ser adaptada para cá. Tem que vir, sim, com alguma blusa, mas às vezes as blusas que você traz para cá não são suficientes para o frio daqui. E o terceiro ponto? A burocracia. É muito famosa a burocracia italiana. Tem muita gente que fala, tem muita gente que conhece. Realmente, aqui é tudo... É uma coisa absurda. Por exemplo, para você dar entrada num bônus pela Previdência Social, você tem que se inscrever no site. Eles vão te mandar um código. Metade do código vai ser pelo correio, a outra metade pelo SMS. Você vai usar esse código para acessar o site, onde você vai registrar uma senha com aquele login. Essas senhas e esses login expiram em cinco dias. É assim. É assim, não é brincadeira. Inclusive, abriu uma conta no banco. Nossa. A gente até chegou a abrir uma conta no banco. Eu tive que entrar, a senha já tinha sido expirada. Aí eles me mandaram outra senha. Eu coloquei lá a senha. E aí tinha que fazer pergunta secreta. Eu não lembrava da pergunta secreta. Eu tinha que colocar a digital. Eu coloquei a digital, mas não lembrava da pergunta secreta. Gente, não fazia muito sentido. Porque se tinha a minha digital... Só pode ser ela. Às vezes é complicadinho, sim, essa burocracia na Itália. Tem também a questão da privacy. Tudo aqui é privacy. Tudo você tem que assinar privacy. Tudo. Tudo. E no final das contas, não existe esse negócio de privacy. Porque você sempre vai ser contatado de empresa de telefone, de energia elétrica, de promoção disso, de promoção daquilo. Então, na verdade, essa privacy não funciona muito bem. Mas é um assunto aí já para outros carnavais. O próximo ponto. Caixas preferenciais em mercado. Existem. Alguns dizem que sim, outros dizem que não. Tem, sim. Lá o caixa número um é sempre reservado para os prioritários. Idosos, gestantes, deficientes. Mas não é respeitado. Em 98% dos casos não é respeitado. Principalmente, a gente está passando muito por isso, Adan, nesse período de gestação. Inclusive, ontem, gente, eu entrei no nono mês. E aí, o mercado estava estourando real. E o caixa preferencial, que era do meu lado. Cheio de gente. Cheio de gente que não era preferencial. E me olharam e não deixaram eu passar. Eu não tenho as caras de ir lá e falar, dá licença. Tem gente, tem muita gente que fala, você tem que ir sim. É seu direito. É seu direito. Mas, assim, está ali, está ali de decoração. Exatamente. Então, assim, no caixa que a gente entrou, inclusive, uma senhora com três coisas deixou a gente passar. Um carrinho cheio. E quando a gente estava meio que discutindo com a senhora, não, vai você, vai você. Um outro cara espertinho. Entrou na nossa frente. Um carrinho lotado. Enfim, gente. Acontece muito aqui. Acontece muito aqui. Lógico, em todo lugar acontece, né? A gente não pode generalizar. Sim. Lembrando, vou colocar até um adendo nessa da fila de mercado. Os italianos, eles sempre tentam furar fila. A maioria dos italianos tentam fazer isso. Ah, não, mas a gente está falando mal dos italianos. Não, é uma realidade. Você está no mercado, você está em uma fila de banco, você está em qualquer... Não importa. Você vacilou, ele vai entrar na sua frente. Sim. Então sempre tem que estar atento porque acontece muito. Sim. É o que o Rafa falou, sem generalizar. Sem generalizar. Mas olha que acontece bastante sim, viu? Eu não queria falar isso, mas acontece bastante. O próximo ponto é, cadeiras e mesas dos bares e restaurantes ficam na rua quando eles fecham. Inclusive a gente mostrou lá no Instagram, o pessoal ficou indignado porque era tipo cadeiras e mesas excelentes. 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 E falaram, como assim deixa no meio da rua? Lógico, lembrando, moramos numa cidade pequena. Sim. Pode ser que em Roma eles retiram tudo. Isso não acontece, né? Mas aqui a gente passa a noite assim, está tudo do lado de fora e isso é uma decoração bonita. É uma decoração bonita e está lá no dia seguinte. Sim. Isso com certeza. Tem alguns lugares, mesmo aqui em Monte Beluna, eles travam sim, mas tem outros que deixam também aí e não acontece nada. Falar em burocracia que a gente estava falando, serviço de banco aqui também é uma coisinha um pouquinho diferente, um pouquinho mais chata. Por exemplo, você quer fazer um empréstimo, não é que nem no Brasil que você tem lá um pré-aprovado, geralmente, né? Você já tem um pré-aprovado lá, você faz num site, se não tiver pré-aprovado, aí sim, tem que ir pra agência ou o próprio telefone, às vezes você consegue fazer falando com o seu gerente, mas geralmente você tem lá o pré-aprovado, consegue fazer tudo pela internet, peguei e vai, sei lá, 5 mil reais, consegui 5 mil reais no mês que vem, posso antecipar tudo pela internet e tal. Você não vai conseguir fazer isso aqui, tá? Você tem que ir no banco pra pedir esse empréstimo e você também precisa, pra antecipar as parcelas, você tem que ir até lá. E eles mesmo falam, não vai me vir aqui com um pouquinho, antecipa bastante, tipo assim, não vem perder meu tempo. Não vem me fazer perder tempo, é basicamente isso, infelizmente é verdade. O caixa eletrônico mesmo, às vezes no Brasil você esquece o cartão, tem a digital, dependendo do banco que você consegue, o limite é um pouquinho menor, mas você consegue tirar. Aqui não, esqueceu o cartão, esqueceu o cartão, não tem a digital. Mas o ponto positivo muito bacana aqui é que você, com o cartão do banco X, você consegue sacar no banco Y. Qualquer banco, lógico, lembrando que às vezes o teu banco cobra uma comissão por você estar sacando no outro banco. Nós já sacamos em diversos bancos diferentes, nunca tivemos essa comissão. Mas às vezes também entra no cânone que a gente já paga, depende do pacote de serviço que ali tem, e tem outros bancos que não cobram a taxa de serviço porque ele é meio online. Então varia de banco para banco também. Mas é uma diferença que a gente acha também dessa questão de banco. No Brasil eu vejo, inclusive eu trabalhei em banco, tem essa maior facilidade, digamos assim. E esse próximo ponto é uma coisa que a gente demorou para se acostumar porque a gente não tem isso no Brasil, que é a confiança na palavra. Óbvio, né? Aqui um policial te para, para onde você está indo, de onde você está vindo, não sei o que. Ok, ele confia, ele acredita, principalmente agora que a gente às vezes tem que circular com autocertificação, acontece também muito disso. E sobretudo nos mercados. Por que nos mercados? Gente, aqui na Itália, 99% dos mercados funcionam assim. Você vai comprar fruta, verdura e legume, você pega sempre com a sua luvinha, uma coisa que a gente já falou, coloca no saquinho, vai lá, pesa você mesmo. Digita o número, digita o código e coloca o código, a etiqueta que foi impressa com o valor do produto. E depois do caso, você vai lá no caixa pagar e paga e ninguém fala nada. Inclusive é uma coisa que o Rafa falou esses dias, tinha um abacaxi na parte dos importados e um outro abacaxi também, que também era importado, porém num valor mais baixo. Sim. E aí o Rafa falou exatamente disso, né? O que que impede de eu pegar o abacaxi mais caro e pesar como se fosse mais barato? Nada me impede de fazer essa troca, a não ser a minha consciência, o meu brilho de saber que eu estou fazendo a coisa errada. Cada uma é uma gota do oceano, né? Então se uma coisinha faz errado, outra também faz, e aí vai perdendo a confiança e vira uma bagunça. Exato. Então é esse negócio de confiança aqui na Itália, é muito legal, é muito interessante. Inclusive em muitos mercados você mesmo passa a sua própria compra. Ah, sim. O próximo ponto é o uso comum do bidê. No Brasil não são todas as casas, muito pelo contrário, pouquíssimas casas têm o bidê. Quando você chega aqui na Itália, a maioria tem bidê. A gente não usava, mas hoje a gente usa o bidê, porque é muito fácil. O bidê tá ali, então a gente acaba usando. E a gente não consegue se imaginar hoje sem o bidê. É bizarro isso. Até se isso for pra lavar o pé depois do banho. Porque sempre fica com sabão e eu sempre lavo o pé depois do banho. Enfim, gente, mas aproveitando essa área do bidê, no banheiro também se encontra uma coisa muito engraçada, que é uma máquina de lavar. Sempre vai ter, pelo menos a maioria das casas, vai ter uma máquina de lavar e uma máquina de secar dentro do banheiro, porque às vezes não tem uma área de lavanderia. Então sempre vai ter. Se não é no banheiro, é na cozinha. Muita gente que tem a máquina de lavar roupa na cozinha. É uma coisa que é até mesmo por causa da falta de espaço dentro das casas. É quando eu morava em Malta, era na cozinha. Era na cozinha, né? Ou então na garagem, né? Não, geralmente, a gente não tem uma área de lavanderia própria dentro da casa. Só se for uma casa bem grandona e tal, o Rafa falou, é verdade, na garagem, mas aí dá o trabalho de descer, geralmente, né? Num condomínio, num prédio, desce até a garagem, faz as coisas ali, é um pouco estranho. Às vezes tem também, por exemplo, uma casa que tem corredora e eles deixam uma mini salinha ali apertadinho. Mas geralmente, geralmente... No banheiro. É, no banheiro. Outra coisa que todo mundo acha muito estranho quando vem pra Itália são que os jovens fumam muito. Demais. Mas muito, mas muito mesmo. É assim, você fica impressionado porque está saindo, está passando na frente de uma escola e são jovens mesmo. De 13, 14 anos já estão com cigarro na mão. Eu lembro que eu trabalhava na pizzaria e a filha da dona, as filhas da dona, uma era mais velha, tinha 20 anos, já fumava muito. E uma vez eu fui trabalhar no almoço e a irmã dela, que tinha 16 anos e vinha depois da escola pra ajudar, eu tava saindo com o carro, eu a vi sentada, acendei no cigarro e eu fiquei, meu Deus, ela parecia uma bonequinha, sabe? Eu sempre vi ela com uma bonequinha, eu sempre falava, oi Dan, não sei o que, e sair e ajudar a mãe dela. E quando eu vi aquela cena até hoje, eu lembro daquela cena e me chocou. Eu olhei assim, eu depois mandei mensagem pro Rafa, você não sabe quem fuma também? E não era uma novidade, porque eu já sabia que os jovens aqui, infelizmente, eles fumam muito. Fumam demais, começa muito cedo, né? Até mesmo por conta da influência de um com o outro. É aquela velha história que a gente já conhece. O próximo ponto é uma coisa muito... Bonita, né? Bonita e muito particular daqui, que é o orgulho. O orgulho de ser italiano, patriotismo. Até mesmo quando eu vou no mercado e tem um tomate da Espanha e um tomate da Itália. Eles não compram o tomate da Espanha. Eles compram o tomate da Itália. O produto cento per cento italiano é muito valorizado. Se é feito aqui, se é produzido aqui, se é plantado aqui, não importa o que, seja desde uma camiseta até uma comida, eles vão dar valor ao produto italiano. Eu vou dar preferência ao produto italiano. Inclusive, eu faço parte de um grupo de mercado aqui na Itália, para trocas de pontos e, enfim, para conseguir... Pai de família, gente. Pai de família, é sempre assim. E nesse grupo, as pessoas falam muito sobre isso. Eu não vou pagar, vamos supor, dois euros no tomate da Espanha, mas vou pagar quatro euros no tomate da Itália. Então, eles fazem muito isso. Eles dão preferência ao produto italiano. Inclusive, se eu for no meu armário, eu vou achar qualquer produto 100% italiano. Sim. Voltei do armário. Aliás, eu nem precisei muito, era o que estava aqui em cima mesmo e achei dois produtos. Dois produtos. Um limão. Produto italiano. Produto 100% italiano. Então, inclusive, bandeira da Itália, como vocês podem ver. E aqui, um azeite que está 100% italiano também. Então, a maioria dos produtos são assim. Se você chegar aqui, sem querer, você compra um produto, você vai no seu armário, com certeza... Vai ser 100% italiano. Vai ter esse 100% italiano, é o logo da Itália. Então, é assim, eles levam muito em consideração, sim, na hora de comprar, entre decidir uma coisa italiana e uma coisa que não é italiana. Na feira é assim, né? Inclusive, na feira, no Brasil, a gente vai, ah, o tomate está acabando por um real. E aí, um real, podia ser assim. Mas aqui não é. Gente, é 100% italiano. Pague mais. Senhora, 100% italiano. Aqui eu tenho produtos italianos, isso é muito interessante. E as pessoas pagam mais por conta disso. Sim, as bandeiras nas casas também, é bem bonito, né, Rafa? E aqui na região do Vêneto, é ainda mais em relação ao Vêneto. Porque você vai nas casas, não tem a bandeira da Itália, mas tem a bandeira da região do Vêneto. E eles são muito mais patriotas ainda por serem Vêneto, terem da região do Vêneto. Agora, o último ponto, ai, esse é triste, gente. E é um extra aqui pra vocês, porque a gente sofreu muito com isso durante outono e inverno. A gente contou 10 pontos, mas a gente vai contar o 11º, que a gente sofre bastante. Que dói o coração, que eu passei todo o final de semana arrumando, porque... O que vocês fizeram no final de semana no inverno? Pergunta pro Rafa. Limpei mofo. Sim, gente. Limpei mofo. Porque, de uma semana pra outra, eu limpava, pintava com tinta anti-mofo, com produto anti-mofo. E no final de semana seguinte, a parede estava cheia de mofo. Cheia, cheia, cheia. Deixando a casa pra ventilar um pouquinho. Não resolvia. A gente fazia todas as dicas que falavam pra gente. Inclusive, se você tem alguma tinta, mora aqui na Itália. Aliás, se você mora em algum outro lugar que não tenha mofo, por favor, nos conte. Nos conte como é viver numa casa sem mofo, porque a gente não sabe. Então, brincadeiras à parte, aqui, principalmente, a região do Vêneto, a gente sempre fala, né? Mas a região do Vêneto, ela é muito úmida. Inclusive, tem a afa no calor, no verão, que é um bafo que você tem dificuldade de respirar. Porque é uma umidade muito grande. E no inverno, a gente também sofre com essa umidade. Que ela espalha pela casa inteira o mofo, né? Inclusive, o Rafa falou em vários vídeos da felicidade. Hoje mesmo, a gente comentou do inverno, que é muito frio. E quando chega a primavera, todo mundo fica feliz. Eu acho que um dos motivos da felicidade... É porque não tem mofo na casa. Porque o mofo começa a desaparecer. Com certeza. A gente já tá há três semanas sem mofo na casa. E eu tô muito mais feliz do que há quatro semanas atrás que tinha mofo. Não, brincadeiras à parte, sim, faz parte. A gente sempre tá ali, tem que limpar, até mesmo por causa da nossa própria saúde. Inclusive, daqui a pouco eu vou ter que pintar a coisa por causa de mofo. A última pintura. Mas tem muitos produtos específicos para, tintas específicas para... Então, é uma coisa que é muito presente no nosso dia a dia aqui na Itália. Sim. Tem algum ponto, você que sabe, já morou na Itália. A gente tem muitos seguidores que já moram aqui na Itália, ou que moram na Itália, ou que é italiano e mora no Brasil. Conta pra gente. Mas conta aqui embaixo outros pontos também que vocês acham que falam, olha, isso na Itália, nunca comentam da Itália. Deixa aqui embaixo, tá bom? E a gente se vê no próximo vídeo. Tchau, tchau. Até a próxima.